Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um chão Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel Well, well, well Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Deixa pra lá Deixa ela pra lá Eva venenosa Eva venenosa 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 Essa venenosa Essa venenosa